Vai parecer matéria repetida, mas não é. Dessa vez, a farmácia-alvo dos bandidos foi essa aqui que fica em frente à Praia de Camburi, em Jardim da Penha, Vitória. Os funcionários contaram para a polícia militar que o assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite dessa segunda-feira. Dois homens entraram armados, já pedindo o dinheiro do caixa. Antes de fugir, eles ainda levaram energético e sorvete. O celular pessoal de um dos funcionários também foi levado durante esse crime. Essa farmácia em que estamos falando, em que estamos aqui em frente, ela também é de rede, mas é uma rede diferente. É uma unidade diferente da que a gente costuma mostrar aqui no Balanço Geral. Nos últimos dias, nós falamos muito sobre farmácias assaltadas e é uma rede diferente. Só que ela não ficou de fora, não. No último final de semana, essa unidade que fica na rua José Teixeira, na Praia do Canto, também foi assaltada. Os funcionários contaram para a polícia militar que, como de costume, dois homens entraram no estabelecimento e já foram direto pedindo o dinheiro do cofre. Assim que conseguiram, fugiram do local rapidamente. E aqui da Praia do Canto, a gente vai lá para a Vila Velha, para falar de um outro assalto a farmácias dessa mesma rede. Dessa vez, o crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira. As funcionárias contaram que dois homens entraram no local, pediram o dinheiro do cofre também e saíram de lá, levando a quantia e também um celular. Tudo sem levantar qualquer tipo de suspeita. Nos três casos, nenhum dos bandidos foi identificado e preso.